Fragmento de uma canção, Sama de Tuta do Cavaco Vi no horizonte o sol tocar O mar como o espírito refletir A luz para guiar um novo dia Deixando a noite A mesclarar para cantar A lua traz consigo inspiração O amor sempre é tema pra compor Tristeza, alegria ou nostalgia Se acaba em samba a expressão popular A noite me embriague e contagia Deixando o ar Fragmento de uma canção, Alívio ao coração Lindas melodias a cantar Ao som de um violão, Batuque a me envolver Quando dou por mim vejo amanhecer Vi no horizonte o sol tocar O mar como o espírito refletir A luz para guiar um novo dia Deixando a noite A me inspirar para cantar A lua traz consigo inspiração O amor sempre é tema pra compor Tristeza, alegria ou nostalgia Se acaba em samba, se acaba em samba Se acaba em samba a expressão popular A noite me inspirar A noite me embriague e contagia 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 Quando dou por mim vejo amanhecer Quando dou por mim vejo amanhecer Quando dou por mim vejo amanhecer